A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou irregularidades do governo federal durante a gestão da pandemia entregou nesta quarta-feira, agora há pouco, na parte da tarde, o relatório final da CPI para a Procuradoria-Geral da República. O documento foi entregue em mãos pelo relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que prometeu investigar aprofundadamente todas as investigações, todas as denúncias que foram feitas pela comissão. Além de... nesse relatório final estão presentes 80 nomes. Ontem o Expresso divulgou a informação de que tinham 81 nomes e realmente tinham 81 nomes na lista de indiciados da CPI. Mais um nome acabou sendo retirado de última hora desta lista. Foi colocado de última hora e depois retirado de em cima da hora, que era o do nome do senador governista Luiz Carlos Heinz. Os senadores optaram por retirar o seu nome da lista de investigados da CPI da pandemia como aquela pessoa que disseminava notícias falsas. Portanto, a lista da CPI da pandemia possui 80 nomes para serem investigados. O presidente Jair Bolsonaro tem nove indiciamentos e ele recorreu ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, referente a dois indiciamentos que foram colocados para citação contra o presidente da República neste relatório da CPI da pandemia. Analistas acreditam que este relatório, esta organização, este relatório de mais de 1.200 páginas, pode vir a ser favorável para opositores nas eleições presidenciais do ano que vem. Ou seja, pode acabar desidratando a campanha do presidente Jair Bolsonaro para o pleito eleitoral de 2022. Claro que isso são detalhes que vamos analisar posteriormente. Bom...